As crianças geralmente têm dificuldades para comer legumes e verduras, mas a receita de hoje vai mostrar que com um pouquinho de criatividade, fica fácil e divertido ter uma alimentação saudável. A dica é da aluna de nutrição Letícia Araújo. Anota aí! Olá! Hoje eu vou ensinar uma receita nutritiva e saudável para as crianças, o miopão. Anota aí os ingredientes. Você vai precisar de um pão baguete inteiro, duas colheres de sopa de manteiga, meia cebola grande ralada, 100 gramas de queijo coalho ralado, 3 copos de leite integral ou desnatado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, um pé de alface, 2 tomates e azeitonas para decorar. O primeiro passo da receita é fazer o molho branco. E primeiramente você vai refogar a cebola na manteiga. E uma dica para vocês, enquanto que está fazendo aqui a cebola refogada, é colocar as 3 colheres de farinha de trigo em 3 copos de leite, para já ir dissolvendo a farinha de trigo, para que não possa empalotar. Depois que refogou a cebola na manteiga, vamos colocar o leite, os 3 de uma vez. Agora você vai mexer até obter um creme. Depois que o creme ficou nessa consistência, como vocês estão vendo, desliga o forro e acrescenta o queijo de coalho ralado. Se você preferir, pode ser outro tipo de queijo, como o queijo parmesão. Bom, agora vamos para o segundo passo. Primeiramente, você vai abrir o pão, o pão tipo baguete, ao meio. Tendo muito cuidado para que ele não se quebre. Depois que vocês cortaram o pão ao meio, você vai rechear o pão com o molho branco, que já foi preparado. Nesse caso aqui, o molho branco substitui a maionese, sendo a ótima opção para a criança, por ser menos calórico. Vamos colocar o tomate em torno de todo o pão. Alface. Depois vamos fechar. E agora você vai usar da sua criatividade. Certo? Aqui no caso, como vocês podem perceber, aqui é um minhopão. Certo? Então, eu vou fazer em formato de minhoca, mas você em casa pode fazer de outra maneira. Use a sua criatividade. Aqui vou fazer a teninha da minhoca. Para facilitar, você pega um palitinho e coloca junto com a azeitona. Aqui eu peguei o tomate, fiz em formato de uma boquinha, como vocês estão vendo. E vou colocar aqui embaixo do pão, formando a boquinha. e depois vamos decorar com o resto das azeitonas no palitinho. Para fechar o pão também, que vai facilitar para fechar o pãozinho do pão. Está pronto o minhopão e essa receita foi desenvolvida através de um projeto de pesquisa juntamente com as alunas de nutrição. E cada poção rende 112 calorias. Aproveite! Legenda Adriana Zanotto